Olá, eu sou o César Filho e seja bem-vindo ao 31º vídeo da série 5050. No vídeo de hoje eu vou... No vídeo de hoje... No vídeo de hoje... No vídeo de hoje eu separei 5 músicas do instrumentista Tio Belya, uma referência no acordeon, principalmente no caso, acordeon de botão. Não só o 8 baixo, eu falei principalmente porque ele tocava tanto na 8 baixo, 12 baixos e assim por diante, certo? Mas uma coisa bem interessante é que a afinação das músicas geralmente eram tocadas no Lá Bemol, tá? Então nós vamos apresentar as músicas, né? Essas 5 músicas são no tom de Lá Bemol. Por que eu falei afinação Lá Bemol? Porque a gaita diatônica, no caso a gaitinha de botão, ela tem só duas posições. Entre aspas, vamos dizer assim, dois tons. E no caso, a principal que ele utilizava era a afinação, no caso do tom de Lá Bemol. Então, vamos para a primeira música. E a próxima música se chama Casório do Batista. E aí E aí E aí E a terceira música é uma rancheira, que se chama Tio Bilinha Noito Baixos. Tio Bilinha Noito Baixos E a quarta música se chama Cabo Orteira, e ela é mais ou menos assim. E a quinta e última se chama Vaneirão Gaúcho. Música Música Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou clique em gostei, coloca nos comentários se você tem alguma sugestão de um tema para um próximo vídeo, e eu te vejo no próximo episódio. Música Música